Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo com um like e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira, dia 2, ter localizado o corpo de Gabriela Ferreira, de 15 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 14 de novembro, em Restinga Seca, na região central do Rio Grande do Sul. A jovem estava enterrada em um terreno no município. A delegada responsável pelo caso prossegue com as investigações. De acordo com a investigação, a adolescente residia em Rincão do Sossego, na zona rural do município. A mãe dela, Gilversina Ferreira, de 40 anos, contou que havia ido a Goiás para visitar parentes, razão pela qual Gabriela ficou na casa do pai. Foi durante a viagem que ela recebeu a ligação de três pessoas, exigindo o pagamento de uma suposta dívida. Gilversina fez, no domingo, uma transferência bancária no valor de R$ 450,00. O valor seria para pagar uma dívida que Gabriela tinha com essas pessoas que ligaram para a mãe dela. Durante as semanas de buscas, a polícia contou com o auxílio do corpo de bombeiros e de cães farejadores. Em 24 de novembro, o delegado regional Sandro informou que quatro pessoas haviam sido presas por crimes, mas não disse que era descartada a participação delas no desaparecimento da jovem. Essas pessoas teriam sido presas por outros motivos, porém, podem ter envolvimento, sim, com o desaparecimento e a morte da Gabriela. Infelizmente, um desfecho trágico, não foram divulgadas maiores informações como a identidade dessas pessoas, qual a ligação que elas tinham com a Gabriela e também não foi revelado o que seria essa dívida. O que a Gabriela teria comprado desse trio, que então fez com que ela ficasse devendo esse valor de R$ 450,00. A família da Gabriela, ela tinha alguns parentes que eram de Goiás, a família da mãe. A mãe, então, foi visitar essas pessoas em um outro estado e, infelizmente, acabou recebendo essa ligação. Após receber a ligação, ela não conseguiu mais contato com a jovem. A jovem teria relatado, teria chegado a conversar com familiares e teria dito que haviam armado uma casinha para ela, haviam armado uma emboscada e, então, ela estava na mão dessas três pessoas que estavam ameaçando ela e querendo o dinheiro. Finalizando mais um conteúdo por aqui, assim que eu souber alguma informação adicional, eu venho e compartilho com vocês. Não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!